Vamos falar então, Tiago, começando a falar então da Vale, as ações da mineradora brasileira vêm sofrendo junto com as quedas da cotação do minério de ferro. Hoje o minério disparou mais de 16% na China. Qual que é a expectativa para a Vale e para a cotação do minério nos próximos meses? Bom, essa pergunta é bem complicada. Acho que hoje a gente está vendo uma reação em cima do que teve de alívio sobre o evento de crédito da Evergrande. E para os próximos meses, eu acho que o que a gente pode esperar aqui é uma volta em relação às condições de oferta e demanda de fato. Ou seja, a gente estava olhando um risco de segunda derivada, que era uma grande empresa de incorporação, construção, que poderia ter algum problema de crédito. E se essa empresa de fato tivesse algum problema maior, a gente imaginava que o setor como um todo poderia sofrer. E isso acarretaria uma diminuição na demanda de siderurgia e de mineração por tabela. Daqui para frente, se a gente excluir essa questão da Evergrande, a gente volta para a dinâmica que a gente estava, sei lá, duas, três semanas atrás, que ainda é uma dinâmica de pressão sobre a demanda de minério de ferro na China. Isso por quê? Porque a gente tem tanto a retirada de capacidade de siderurgia, principalmente para as questões ambientais, mas também um receio do governo chinês em relação ao sobreaquecimento do preço de commodities. Isso não é só para minério de ferro, passa por petróleo, passa por outras commodities também. Então, o que eu imagino é que a gente deve ter um pouco mais de alívio, uma volatilidade um pouco menor no preço do minério de ferro daqui para frente, voltando à dinâmica de oferta e demanda, mas ainda segue muito pressionado. Eu não vejo, no curto prazo, minério de ferro voltando para aqueles patamares de 200 ou 180 dólares. Acho que a gente vai estabilizar para um patamar inferior a esse.